E aí galera, salve, 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 salve! Como é que vocês estão? Então gente, tive que cortar muito doce da minha dieta, então vou ter que comer raspadinho. Super fácil de fazer a receita de hoje. Júlio picado. E aí agora, vamos lá. Gente, eu preciso pegar um pedestal. Gente, só não repara a bagunça aqui de casa porque acabei de almoçar. Agora eu preciso limpar. Aí eu vou usar um xaropezinho de tangerina. Raspadinha. Quem nunca comeu raspadinha, gente? Pronto. Aí você... Pega uma colher e... Pronto. Mata a vontade de comer doce. E ela não sai do regime da academia. Galera, vocês já perceberam que é muito difícil... Se manter fitness... É, galera... A gente passa dos 18 a sua raladeira abaixo. Tô brincando, gente. Foi só uma descontração. Passei só pra mandar um beijão rapidinho pra todo mundo. E... Pra lá pra comer um doce. Alguma coisa doce. Desandio de docose. Um beijão pra todo mundo. Um abraço pra todo mundo. Fiquem com Deus. Olha que tempo doido, gente. Dentano e sol. Tchau. 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 Tchau.